Outro ponto importante também, professor, além da escritura pública de compra e venda, o que mais o tabelão de notas faz? Qual que é a função do tabelão de notas, além da compra e venda, procuração, ata notarial? Não vamos esquecer que o tabelão de notas, ele também faz escritura pública de emancipação. Emancipação, no Brasil, nós temos três, né? Emancipação voluntária, o pai e a mãe quer. Emancipação judicial, eu vou levar para o poder judiciário decidir. E a emancipação legal, que também é feita no cartório, é um motivo. Autonomia financeira, porque o menor consegue pagar suas contas. Aprovação no concurso público, mas não é aprovação propriamente dito. Assumir o cargo, hein? A posse. Formação em curso superior, não tecnólogo, em curso superior. O que mais? Casamento. Lembrando que agora nós temos uma lei recente que não pode casar com... Fica vedado, proibido casar com o 116. Adorei essa lei, ninguém tem que casar com o 116. Na minha opinião, eu tinha que casar depois dos 35. Acho que é uma idade boa pra casar. Olha só, então nós temos aí... A emancipação é um serviço importantíssimo. O que é emancipação, gente? Antecipar a capacidade. Emancipação é antecipar a capacidade. Isso é emancipação. Interdição é tirar a capacidade. Interdição é retirar a capacidade. Emancipação é antecipar. Eu posso emancipar alguém, tem que ser menor, menor que 18 anos, né? De três situações. Judicial, vou no fórum, ação judicial de emancipação. No cartório, tabelão de notas, emancipação voluntária e emancipação legal, que é um motivo que a lei traz, legal a lei traz, e eu posso emancipar no cartório também. Então, emancipação é totalmente contrário à interdição. Cuidado com boatos bobos, hein? Ah, professor, ele tem 80 anos, ele precisa da... Meu pai precisa da assinatura pra vender uma casa. Não existe isso, gente. Para com isso. Ninguém precisa da assinatura do idoso pra... O idoso, obrigatoriamente, não precisa ter assinatura dos filhos, anuência dos filhos pra vender. Enquanto o idoso, eu, você, for lúcido, né? Não tem nenhuma... Nenhum desvio. Nenhuma enfermidade mental. Gente, a gente vai tocar a nossa vida. O Silvio Santos é um grande exemplo. Ele toca o SBT até hoje. Então, precisa parar com isso. Ah, professor, mas se casar acima de tal idade, tem que casar pelo regime de separação total de bens. Tudo bem, isso existe mesmo, isso é verdade. Agora, depois dos 60, 70, 80, precisa ter autorização do filho. Uma ova, não precisa ter autorização de filho nenhum. O idoso faz o que quer com o imóvel dele. Claro, a não ser que ele esteja doando, que aí precisa respeitar os herdeiros necessários. Mas aí é pra todo mundo, tá bom? Legal, bacana, hein, gente? Assunto.